Foi sim a aventura e agora ficou só Eu tô aqui festando e você é o pior Se hoje vive chorando, lembrando de nós Salve a voce ao favor Tira o pé do chão Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar Que o negócio...